Então vamos lá meus amores, fiz até onde dava para tapar a faixa da minha toalha, até o tamanho que eu queria, que eu quis, esse barrado é o tamanho que vocês desejarem, fiz certinho, tá? Aqui, e agora nós vamos dar prosseguimento a esse bico aqui, do barradinho para finalizá-lo, tá bom? Bom, aqui eu terminei, bom, outra coisa que eu vou falar para vocês, terminem sempre nessa carreira aqui, onde nós vamos fazer o ponto, o leque simples com duas correntinhas e fechar com ponto baixo, fazendo duas correntinhas aqui, ó. Nessa carreira onde a gente inicia ponto baixo, duas correntinhas, o leque simples, que é um ponto alto, duas correntinhas, depois duas correntinhas e prendemos aqui, nesse leque, tá bom? Sempre vocês vão finalizar até nessa carreira para dar certo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Vamos vir aqui no meio desse leque simples, tá? No meio das duas correntinhas que separam um ponto alto do outro ponto alto, fechar com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos vir aqui nesse ponto baixo, introduzir a nossa agulha e fechar com ponto baixo. Essa carreira aqui vai ser somente de correntinhas, ou seja, são cinco correntinhas, aí venho no meio do leque aqui simples e fecho com ponto baixo. Duas, três, quatro, cinco. venho aqui nesse ponto baixo e introduzir a minha agulha e fecho com ponto baixo. Então, ele vai ficar desta forma aqui, sempre fechando aqui no meio do leque simples e depois aqui no ponto baixo onde fechamos a carreira anterior aqui, ó, desse leque. Vamos dar prosseguimento. A hora que eu chegar no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu finalizei essa carreira. Cheguei aqui no final, onde tem esse leque simples, prendi as minhas cinco correntinhas, venho aqui nesse ponto baixo dessa última argolinha aqui e prendo a minha argolinha, né? Minhas cinco correntinhas com ponto baixo. subo uma, duas, três, que é a altura de um ponto alto e duas correntinhas de separação. Viro o meu trabalho pelo avesso, venho dentro dessa primeira argolinha e fecho com ponto baixo. E agora eu vou dar prosseguimento fazendo cinco correntinhas e na próxima argolinha eu prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas e na próxima argolinha eu prendo com um ponto baixo. Então, vocês observam que a lateral vai ficando retíssima, tá bom? Meninas, uma coisa que eu vou interromper aqui a aula e falar com vocês. Às vezes, como a gente fez essa faixa e o barrado, ele vai diminuindo de algumas, já me falaram que a hora que ela vai fazer essa parte aqui, ó, ele diminui, ele entra aqui, ó, ele fica assim, ó. É só vocês aumentarem. Isso quer dizer que as correntinhas que eu estou fazendo aqui, duas correntinhas e prendo, sempre fazendo com duas correntinhas, o ponto de vocês é pra fazer com três ou quatro, é a tensão do ponto que faz o barrado entortar, tá bom? Então, aqui a gente vai fazendo desta forma aqui, ó, cinco correntinhas, quatro, cinco e prendo na próxima argolinha. Não tem dificuldade. Hora que eu chegar lá no final, eu volto e mostro pra vocês. Cheguei aqui no final, fechei na minha última argolinha aqui, fiz as cinco correntinhas, fechei no meio dela. Agora, eu vou fazer igual eu iniciei lá. Duas correntinhas, dou uma laçada na minha agulha, venho aqui dentro desse ponto aqui embaixo, ó, onde eu prendi a argolinha da carreira anterior e faço um ponto alto, ficando desta forma aqui. Venho e faço uma correntinha, introduzo minha agulha dentro da argolinha, dou uma laçada na minha agulha e faço aqui sete, não, nove, né? Nove pontos altos. Nós estamos trabalhando esse barrado, os leques, né? Com nove pontos altos. Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver aqui se eu tô fazendo... Não estou fazendo certo. Desculpa, desculpa. Nós vamos fechar aqui com um ponto baixo, ó, com um ponto baixo. Vamos vir fazer cinco correntinhas. Na próxima alcinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Vai prender com um ponto baixo, ficando assim, ó. Desculpem que eu errei, tá? Aí, eu vou dar uma laçada na minha agulha e vou fazer nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, três, sete, oito e nove pontos altos. Venho aqui na próxima argolinha, introduzo minha agulha e fecho com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na próxima argolinha e fecho com ponto baixo. Vou pra próxima argolinha e faço nove pontos altos. Esse barrado aqui, vocês podem fazer com a, com o fio, um tex mais grosso. Eu só não indico pra esse barrado achar-me, porque é um tex mais grosso ainda e não fica delicado. Aqui, eu tô fazendo com o fio mais fino, mas vocês podem fazer com a Clea, com a Anne, com a Camila Fashion, com a Samira e com a linha Pérola, tá bom? Ó, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Venho na próxima argola, fecho com ponto baixo e fecho com ponto baixo. Vou e faço cinco correntinhas. Venho na próxima argola e fecho com ponto baixo. Então, vai ficar desta forma. Observem que cada leque aqui, ó, ele vai ficar centralizado. Esse aqui, esse embaixo desse, esse embaixo desse, esse próximo que eu vou fazer aqui, ó, vai ficar bem embaixo desse, tá bom? Vamos terminar essa carreira. Antes de fechar, eu volto novamente e mostro pra vocês. Então, vejam, meninas, cheguei aqui no final, fiz os nove pontos altos, prendi na próxima argolinha com ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, bem no pezinho dessa correntinha aqui e faço um ponto alto, tá? Faço uma correntinha pra travar o fio e vou arrematar, vou cortar. Por que que eu vou cortar? Se eu voltar aqui fazendo os picôs, essa lateral aqui, ó, eu vou ter que depois cortar o fio e vir fazendo os picôzinhos de acabamento aqui. Então, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, nessa lateral aqui do meu barrado, ó, venho aqui, faço os picôs tudo aqui, certo? Desculpa, venho nessa lateral aqui, que ele tem que ficar pelo direito, faço os picôs aqui, até aqui. Aí, eu volto fazendo os pontos altos com picôs, caminho tudinho aqui e volto nessa lateral aqui fazendo e finalizando a minha última carreirinha do meu barrado, tá? Então, vamos lá? Ó, vou fechar aqui, fazer uma correntinha dessa forma. Aqui tem esses dois fios aqui, onde eu já vou arrematar também, vou esconder, introduzo bem aqui, dentro desse ponto baixo aqui, ó, o último ponto baixo que fizemos e já escondo esse outro fio aqui tudo, tudo junto. Fiz um ponto baixo, agora, no espaço de argolinha, eu vou fazer outro ponto baixo, só que com picô. Três correntinhas, pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Venho aqui no meio do meu leque e faço um ponto baixo. Aqui, eu tenho cinco pontos, eu venho no meu terceiro ponto aqui, ó, faço um ponto baixo com picô. Aqui, o intervalo é o seguinte, é um ponto baixo sozinho e um ponto baixo com picô. Venho aqui, entre um leque e outro, entre um bloquinho de cinco pontos e outro e faço um ponto baixo. Venho no terceiro ponto, faço um ponto baixo e um picô. Depois, a gente arremata aqueles fios ali, tá? Ó, desta forma. Venho entre um bloquinho e outro e faço um ponto baixo. Deixa eu já arrematar aqui, que eu vou vir e mostrar pra vocês como é que está ficando. Ó, desta forma, tô vendo? Ó, a lateral. Aí, eu venho, fiz aqui, entre um bloquinho de cinco pontos e outro, eu fiz um ponto baixo. Agora, no terceiro ponto do bloquinho, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo com picô. Pegando sempre as duas alcinhas pra dar firmeza, tá? Entre um bloquinho e outro, um ponto baixo. No terceiro, eu faço um ponto baixo e um picô. Se embabadarem, se virar chapéuzinho, essa parte aqui, vocês... É a tensão do ponto de vocês, então vocês vão e façam assim. Pula um e faz outro ponto com picô, tá? Aí, essa parte, vocês que vão controlando aí, ó. Mas a minha dá certinho desta forma aqui, como eu estou ensinando, como eu estou mostrando pra vocês. Cheguei aqui, no terceiro ponto onde eu fiz o picô, eu entro aqui, ó, no meio do leque e faço um ponto baixo. Aqui, onde eu fiz as argolinhas pra fazer esse leque, eu faço um ponto baixo e um picô aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. Agora, é super simples, ó. Um ponto baixo, um ponto... Essa linha eu já vou esconder, ó. Um ponto baixo com picô. É a mesma lateral dos outros barrados que tem aqui no canal, tá bom? Ó, um ponto baixo. Não é aqui, é aqui, ó. Um ponto baixo sozinho, um ponto baixo com picô. E assim, a gente vai fazendo, olha como que ele vai ficando retinho, tá? Ó, fica retíssimo, ó. E aí, a gente vai fazer até chegar aqui nessa primeira alcinha, onde a gente fez pra iniciar os nossos leques, tá? Então, a hora que eu chegar aqui, eu volto e mostro pra vocês. Vejam bem, ó. Retíssimo. Cheguei aqui na minha argolinha. Vou até desmanchar pra mostrar pra vocês, ó. Cheguei aqui na minha argolinha. Eu introduzo dentro dessa argolinha aqui. Faço um ponto baixo com picô, porque é a vez de eu fazer o picô, tá? Então, lembre que a gente iniciou com ponto baixo com picô. Nós vamos ter que finalizar aqui, ó, nesta argolinha, nesse ponto aqui, ó, no último. Começar aqui, ponto baixo com picô, pra ficar certinho, tá? E agora, nós vamos fazer o de sempre, ó. Vai dar uma laçadinha na agulha, entra no primeiro ponto aqui do leque, faz um ponto alto sozinho. Não, um ponto alto com picô, né? Que são as três correntinhas e pega as duas alcinhas. Então, aqui, como a gente fez um leque com nove pontos altos, nós vamos fazer oito pontos altos com picô. E o último ponto alto, ele é sem o picô, tá bom? Eu vou finalizar esse leque aqui. A hora que eu chegar, tiver feito os oito pontos com picô, eu volto. Vamos conferir, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos com picô. Aí, me sobrou um ponto aqui do leque, porque são nove, eu faço um ponto alto sozinho. Venho aqui, ó, nessa argolinha e prendo com ponto baixo, sem dar correntinha nenhuma. Eu faço uma laçadinha na minha agulha e inicio aqui, novamente, oito pontos altos com picô e o último ponto, somente ele, somente o ponto alto. Aí, eu fecho com ponto baixo aqui nessa argolinha, que tá entre um leque e outro, tá bom? Vamos fazer até chegarmos aqui no final e eu volto. Então, vejam aqui, ó, cheguei aqui no meu último leque, onde eu fiz o meu último ponto sem picô. Venho aqui dentro desse ponto baixo aqui, do ponto alto da carreira anterior, né? Faço um ponto baixo. Como nós começamos lá com picô, ponto baixo e picô, aqui nós também vamos finalizar com ponto baixo e picô. Seguimos arrematando esse fio aqui, fazendo agora um ponto baixo sozinho. E aí, vamos pra próxima, o espacinho aqui, fazemos um ponto baixo com picô. Desta forma aqui, tem que pegar as duas alcinhas, tá? Venho aqui, faço um ponto baixo, aqui um ponto baixo com picô. Essa última lateral, né, essa outra lateral aqui, igualzinho, eu expliquei pra vocês aqui, nessa lateral, tudo bem? Vamos finalizar? Finalizado aqui, observem sempre, gente, se esses picôs estão ficando na mesma reta desses daqui. Então, ó, como é que vocês vão fazer isso? Lembram essas argolinhas que fizemos aqui, ó? Aqui dentro dela, nessa lateral, tem um ponto baixo com picô. E aqui, ó, também, ó, um ponto baixo com picô. Dentro do leque, um ponto baixo sozinho. Aqui dentro desse leque, ó, um ponto baixo sozinho. Aqui, um ponto baixo com picô. E eu finalizo, como eu iniciei, com um ponto baixo. Venho aqui, bem na pontinha aqui desse ponto, ó, entre o ponto alto sozinho e a lateral. Fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e arremato o meu trabalho. Dão uma puxadinha e vocês observam que, ó, a lateral reta, ó, a lateral ficou retinha. Essa lateral também retinha. A gente puxa um pouquinho aqui, ó, pra acertar. Agora, o que nós vamos fazer? Passar a ferro. Eu sempre insisto pra que passamos a ferro certinho. Porque olha o jeito que fica com o movimento da mão da gente. E não dá pra postar desse jeito, né? Um trabalho lindo que ficou esse, a gente tem que colocar certinho, tá? Então, eu volto e vou ensinar pra vocês como é que aplica na toalha. Meninas, voltei. Vejam bem, ó, é outra cara, né? O trabalho, o passadinho, ó, as laterais retas, tá? Vejam bem, ó, tudo retinho aqui, ó, tá? Então, agora, nós vamos, eu vou ensiná-las a aplicar. Vejam bem, vocês vão pegar a toalha que vocês vão aplicar. Uma coisa que eu vou falar, eu indico que vocês não usem esse tipo de toalha aqui, ó, Que tem a faixinha, tá? De etamine. Porque aqui, os squares, eles são abertos, ó, vocês estão vendo? E aí, vai ficar aparecendo por baixo do trabalho, é... A faixa de etamine não fica bonito. Aí, aqui, ó, vocês veem e deixam um leque aqui, ó, pra fora, ó. Desta forma aqui, ó, deixa aqui. Aí, vocês vão pegar e passar cola, tá? A cola jeans ou a cola pano, passa aqui e cola. Aí, vem aqui na lateral, ó, da toalha, nessa bainha, passa cola aqui também. Acerta certinho, tá? Ó, desta forma. Aí, aqui, ó, vocês veem e passam cola nessa reta que tá esses pontos altos aqui, ó. Então, vocês veem no ponto alto, pega, põe um pinguinho. É um pinguinho só, porque essas toalhas com barras, tá? Em crochê, que são aplicadas por cima da toalha, vocês... A gente, eu só explico, só falo aqui pra dar a cola, pra quem não tem habilidade com alfinete, porque isso daqui é só pra firmar, pra poder costurar. Ela tem que ser costurada a máquina, tá? Porque eu não confio que essas colas aqui, é, só, é, prendam, tá? A toalha. Então, é só pra dar uma firmeza aqui, pra quem não tem habilidade pra ir centralizar certinho, pra não entortar na hora que for fazer a costura, a máquina. Então, vai fazendo desta forma, até chegar aqui no final, ó. E aqui no final vai fazer o mesmo esquema, ó, que fez aqui. Certinho? Então, tá aqui, ó. Olha que lindo o efeito, tá? Dessa toalha. Ficou maravilhosa, eu amei. É uma criação da norminha, tá? Mais uma criação, é, eu e ela, em parcerias aqui, a gente conversa muito, sabe? Eu não tô vendo o que ela tá fazendo, é como ela fez os barrados, e aí, a gente, às vezes, pensa até, eu, às vezes, penso até em desistir, porque eu não entendo, mas eu vou, persisto, pra poder trazer aqui pra vocês, peças lindíssimas que ela cria, tá bom? Então, fiquem com Deus. Todo esse material, gente, vocês vão encontrar no site do Armarinho São José. Vou deixar o link aí, do Armarinho, vocês entram lá, vão ver que os preços são imbatíveis, tá? E fiquem com Deus, obrigada. Me sigam no Instagram, todos os links das minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Quem gostou dessa vídeo-aula, deixa um like, compartilha na página de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem, deixem recadinho aí, que eu respondo a todas. Fiquem com Deus. Obrigada.